O que é comer de luz 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 Jesus O que é comer de luz Oh-oh…000 Okkou Mel gyelu Okkou Mel gyelu Mikai é morocque de salvatges Oh-oh… Oh-oh… Okkou Mel gyelu Okkou Mel gyelu Nobody can do the things you do, Jesus ok kum e jeluh Nobody can do the things you do, Jesus ok kum e jeluh Yeah, 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 yeah Ou não é só me Não vale, não vale, não vale Não vale, não vale, não vale Não vale, não vale, não vale Eu não sei se você me Eu não sei não, não não deu emoção Oh, oh, oh Jesus, die a enviada Tú n'megis a red Mareka Céu, é meu Dória Foi Jesus, as meafas Oh, tve a enviada Oh, tve a enviada É que não ocuenta assim Jesus, dying? Amém. Amém.